Eduardo é médico, já atendeu em hospitais da rede pública de Sergipe e conhece de perto a realidade das nossas unidades de saúde. Esse é o Hospital da Polícia Militar. Até neurocirurgias aí já foram feitas, mas hoje ele está completamente sucateado e abandonado. Mas no nosso governo, essa triste realidade vai mudar. Ele vai voltar a ser o grande hospital da Polícia Militar, valorizando todos esses profissionais da segurança pública. Mais uma prova do descaso desse desgoverno com a saúde é a situação do Hospital da Polícia Militar, que se encontra fechado e com equipamentos caros, se perdendo por falta de uso. São 44 leitos de clínica e cirurgia, além de 15 de pediatria e 5 leitos de UTI, que poderiam estar atendendo a população e aos servidores públicos. Até cirurgias poderiam estar sendo feitas. O governo do estado tem condições de manter o HPM funcionando, mas, infelizmente, não há compromisso com a saúde dos sergipanos. Espero que entre um governo e assuma, mas voltar de novo aí. Está precisando, hein? Fica um negócio aí fechado, aí do estado, aí não pode. Está um joalho lá cheio de gente sofrendo e um negócio aí fechado, internamente, sem nada. Nós que sofremos, hein? Propostas de Eduardo para a saúde. Reabrir o Hospital da Polícia Militar, fazer o Hospital do Câncer 100% SUS, ampliar e modernizar as UPAs no interior e botar a rede de hospitais regionais para funcionar, desafogando os hospitais de Aracaju. Um dia pra lá de especial. Milhares de sergipanas e sergipanos uniram suas vozes e corações para declararem que a hora da mudança está chegando. Sergipe abraçou o projeto do 45. O movimento de apoio a Eduardo, o mãe, é mais uma prova que um futuro melhor para Sergipe. E com coragem pra mudar, é o desejo de muitos. Cada abraço, cada aperto de mão, cada grito de esperança, é a certeza de que Sergipe vai com Eduardo 45, governador. Preparado, competente, é meu governador.